Alô, você que acompanha o meu trabalho, é o Emerson Brasa Music.com.br Sua emoção em primeiro lugar, segue aqui o banjão aro dourado, verniz brilho, ó Né? Esse banjo aqui é um banjo pau-ferro invernizado, filete adesivado aqui atrás Já está elétrico E quem comprou esse banjo aqui vai pro grande Manuel Alô, Manuel, deixa eu ver o nome dele completo aqui, só um minutinho É o Manuel Correia, segue aí agora pra você o som desse banjão bonitão aqui, hein? Então vamos lá, musiquinha pra rapaziada, tá tirando aí, ó Lembrando que vocês podem comprar os meus cursos, mais de 300 videoaulas, rapaziada Ele tem essa musiquinha também, ó Se o seu amor fosse maior, melhor seria meu viver Esquecer o amor menor, seria fácil pra você E aquela voz que hoje ainda te alucina, me faz tremer a vida Se alguém viesse perguntar, você iria responder, ela já foi esquecida Se alguém viesse perguntar, você iria responder, ela já foi esquecida Seu coração habitaria a paz, e a sua paixão sempre querendo mais Quando você é feliz, a gente só pensa em amar É teu desejo que diz que teu grande amor ainda pode aumentar Então, se fechar pra quem seja mais você Peço por favor, sorte seu amor Pra sorrir depois, esquecer o amor E pra ser sincero, tudo que mais quero é revir nós dois Então, se fechar pra quem seja mais você Peço por favor, sorte seu amor Pra sorrir depois E pra ser sincero, tudo que mais quero é revir nós dois Revir nós dois Beleza, beleza Gostou do vídeo? Dá um curtir Se inscreva no meu canal do Youtube E compre seus instrumentos musicais E até 12 vezes o cartão Valeu, valeu!